Ô, Tonhão, cadê o Pimenta que não chegou pra vender esses grãos, rapaz? Ele se perdeu, que ele veio tacar duco. Ah, ô, Fabinho. Cara, da última vez ele tava meio estressado. Deu uns churros caminhão aqui, eu não sei se fez buraco, nem sei se acertou, cara. Vai pra você ver. Oi, é pior que eu acho que furou mesmo, rapaz. Você acha que pegou? Oi, o grande nele. Mas de novo, ó. Ia esquecer o rádio ligado, hein. Vem cá, venha. Vem cá, venha. Desce aí, desce aí. Vamos procurar ele, Tonhão. Ó, você tem que aprender que você tem que engatar. Essas mangueiras aqui. Vem só pôr o pino torto ali no buraco. Tem que pôr o negócio certo ali. Gata as mangueiras, ó lá, ó. A mangueira tá desengatada aí, ó. Aí, agora tá fazendo o serviço bem feito aí, ó. Mas vai aonde? O sujeito não tem jeito não, ué. Mas cadê esse jaguara? Mas rapaz, eu vou te contar uma coisa pra você, viu, Sargento? Tô no rádio aqui conversando com o senhor aqui. Você tá me escutando bem? Teste. Tá escutando, tô escutando. Mas é que o meu aparelho tá meio que falhando, acabando a bateria deles. Eu vou te contar pro senhor, viu. Eu não tô sabendo nem onde que eu tô aqui mais, rapaz. Eu tô perdido. Tá meio difícil, né, tá meio difícil, né, geralmente, de andar aqui, né. Tá meio, só bem, ó. Pegar a direitona que ele chega lá no quarto e tá lá, ó. Aqui na direita? É. Onde que eu tô, mano? Olha aí. Corta a direita aí, ó. Vou cortar pra cá. Rapaz, igual o metro não tem nem freio. É aqui onde que eu tô indo? É, aqui, ó. Ah, pera que eu não tô te vendo. Olha o mapa aí, ó. Onde, rapaz? Onde que eu tô? Ah, tá, tá. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Aí você corta ali pra cima, acho que não vai encontrar o Pimenta, ó. Rapaz, eu tava olhando no GPS do Pimenta, achando que era eu, ó. Não, rapaz, não é o de cima aqui, ó. Tá, nem sabia mais o que eu tava indo, não. Cadê esses homens? Eu tô falando nervoso. Ô, Pimenta, 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 você ainda não foi vender os grãos? Eu vou, 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 eu vou pra trás. Oxi, você não sabe o caminho, não? Longe que não, falei que eu não conheço lá naquele mina, eu sou perdido aqui, ué. Eu vou junto com você, você quer que eu te leve lá? Eu conheço agora o caminho. Vai na frente aí, homem, antes que eu fico nervoso disso aqui, deve ter que estar dormindo do mato ontem. Vai lá. Ah, cuidado, não tem freio. Não tem freio, Pimenta, segura. Pimenta do céu, homem. Rapaz, eu vou falar pra você, eu vou falar pra você, viu, isso aqui tem um jogo, parece aquelas combs, rapaz. Você vira, ela vira pro outro lado, demora dois anos. Bora, bora, bora. Deixa eu dar uma zoiada aqui. Sorte que veículo antigo é aço, né? Parece titânio, tá ligado? Sorte que a frente do vomitor aqui é bruto, galera. O para-choque aqui segura a pancada, viu? Pimenta, pede pra tua mulher se ela conhece o caminho pra cá. Ô, mulher, tá indo, escuta? Ela tá aí, Fabinho. Pede pra ela se ela conhece o caminho que a gente tá indo. Você conhece o caminho aqui, mulher? Ela falou que não conhece o jumento porque ela nunca veio pra cá. Ih, rapaz, acho que ela pegou o caminho errado, rapaz. Agora que eu fui ver, ó, pode vir, pode vir. Caramba, será que ela falou isso, meu amor? Ô, mas você vai me contrariar agora? Eu que tô há anos com a minha mulher do meu lado? Você vai me contrariar agora? Isso mesmo, mulher. Deixa o barato não, meta, amor, que não durou, rapaz. O Fabinho é uma pessoa tão gente boa, pra que chamar aí de jumento? É, rapaz, foi bem querido. Ah, eu vou chamar ele então de jegue, então. De jegue? Ó, aí gostei. É. Aonde que homem? Pode ir, pode ir. Rapaz, eu tô tendo que abrir o mapa toda hora aqui, que eu não faço ideia de dar um cotor, rapaz. Rapaz, eu tô achando que esse homem tá levando aí pro Canadá vem, mas vambora, vamos seguir ele aqui. Meu Deus do céu, o que que é isso, Cleitinho? Que lugar difícil de andar? Pega aí, pai. O homem já sumiu. Ele veio pra cá. Rapaz do céu, mas tamo perdido aqui, homem. Não, já deixa a chama aqui, ó. Aqui na frente, ó. Chegou? Peguei. Toque tua, viu? É bem aqui, meu. Eu vou esperar as seis minutos. Tô ficando estressado, galera. Tô ficando nervoso já. Não, não, você não pode ficar nervoso aí, não. Eu vou ter que diminuir a marcha aqui, porque o trator não tá aguentando. O Valmet não tá aguentando a pressão aqui. Não aguenta não, né? Não tá aguentando, cara. Mas que tal burro, tamo passando aqui do lado, ó. Eu cheguei na polícia rodoviária e o Federal, mano. Federal? Federal, Federal. Ó os dois, Vinão. Pimenta é a mulher dele no trator e é a dupla dinâmica. Ó o farolzinho do meu Valmet, gostou? Gostei, é bonita. Ó o farolzão do Pimenta. Gostou, né? Gostou, né? Tira o zóio que é meu. Ó, ele esclareia bem, né? Ele esclareia bem. O Pimenta, ele é um cara meio de difícil, né? Porque uma hora ele tá de bem com o trator, uma hora ele tá amando o trator, uma hora ele tá odiando, querendo dar bicunha em tudo. E tá bom, se ele tá gostando de vó, tá bom. Posso te falar uma coisa? É. Alguém te perguntou? Homem, mas tinha carme, homem. Não, então... Desse jeito não vai ter jeito aí. Pimenta é pimenta. Se essa é a carme... Homem, você trata bem os caras da venda aí, viu, Pimenta? Que não é preciso a Daisy, ou... Mas a mulher tá descarregando tudo o chão aqui, Fabinho? Eu tô vendo. Ó, mulher. Ó, aí bateu o homem. Meu, meu fomento. Meu fomento. O que vocês estão aprontando, gente? A mulher tá brava contigo, Pimenta. Ela não quer nem te responder. Ó, eu tô achando que a mulher tá brava comigo, Fabinho. Eu vou dormir lá na casa do cachorro hoje. Olha isso, olha. Ela tá brava, ela tá brava, homem. Vamos embora daqui. Aí, você não conhece essa mulher não, viu, Fabinho? Ah, pior que não. Eu só saí de perto dela. Você acha que eu sou bravo? Você tem que ver a sua mulher quando eu tô brava. Ela colocou a moto junto, ó. Ela tá louca. Ela tá brava, ela tá brava, homem. Não sei o que é atrás de você. Mas quem eu tô, meu? Pô, eu tô na fazenda já. Eu sou homem trabalhador, né? Já entreguei a carga aí. Já vim ver o que tá acontecendo. Olá, Fabinho. Ele nem vim com a gente, cara. Ele nem vim conversando com o cara. O cara ali, ó. O louco, cara. Pega aí agora. Vocês têm autoridade, né? Podia ter entrado aqui, ó. Podia ter entrado aqui, mas pode ir na próxima. Nada, a gente é maluco aqui. A gente entra. Vamos. Passa pela grama do vizinho. Se ele reclamar, a gente pica bala nele também. Não, pode vir pra cá, senhor. Tô indo. Tô te seguindo. Tô logo atrás aqui, viu? Tá bom. Então, eu tava conversando com o Butina pra gente negociar algumas plantadeiras, mas eu vou precisar de vocês, cara. Lá na loja, negociar pra comprar uns implementos. Não só plantadeira, né? A gente precisa de guincho, de bag, pra poder fazer os trabalhos, né? É, rapaz. Sim, mas, ó, vem cá. E aquele caboclo lá que passou a perninha em nós, você conseguiu o contato com ele? Não era o vizinho da colheita agora? Exato. Poxa, ele ajeitou os maquinários pra nós, homem? Ajeitou, mas conseguiu resolver o problema que deu que ele ia. Pelo que eu sei, ó, o Sargento Pernita, que é o cara da loja que tava dando bolo, viu? Ajeitou pimenta, não é pimenta. É que assim, deixa eu explicar pra você, ó, Sargento Pernita. Eu tenho um problema assim na garganta, que de vez em quando eu... Não só falar do Sargento Pimenta, não. Pra gente que eu... Ô, Fabinho, acalma ele. Explica pra ele que eu tenho... Ele tá nervoso. E aquele vez em quando eu não escuto direito, na verdade, eu não falo direito, entendeu? Você tá indo aonde, Tonhão? Eu vim ver que você estava aprontando. Você tá voltando pra sede. Tá, então pode voltar, então. Oi. Fala pra ele aí, como é que eu resolvi o problema? A última vez uma pessoa tá com problema nos ouvidos que eu não escutava? Não, mas... Tipo assim... Ô, Tonhão, eu tenho um... Ô, Tonhão... Ô, Pimenta, eu tenho um problema aqui e eu não consigo falar direito às vezes, sabe? A gente esquece algumas coisinhas, porque o homem aqui, pra quem me conhece, sabe? Porque eu tenho cabeça de pomba, entendeu? É a memória. É louco. Então, me falta a memória de vez em quando. Por isso que eu contratei o senso, pra tomar conta da fazenda, né? Entendeu? Traduzindo, alô. Oi, que coisa boa, cara. Ah. Nada, não? Continua. Pode continuar. Eu tô indo lá pra sede. Eu tô indo lá pra sede. É pra cá mesmo, acho que é pra cá, né? Ô, Fabinho, eu não gostei. Eu acho que aí vem coisa, viu? Isso aí, ele é meio louco, vocês sabem, né? O que ele falou que tem coisa boa? Não. O que é, galera? O que é? Alguma coisa ele aprontou, isso eu tenho certeza. Eu também acho, viu? Eu não aprontei nada, tá me acusando que aí? Também acho, também acho. Eu acho que aprontou alguma coisa. Ô, mas vocês não querem ir lá pra loja, mano? Pra gente ir conversando com o dono lá? Cadê você? Deixa eu ver onde você tá. Eu tô perdido aqui, o cara me deixou pra trás de novo. Deixa eu chegar na sede aqui de novo, que eu acho que depois é melhor ele pegar a motinha pra ir lá conversar com os caras. Tá, então vamos lá pra sede, vamos juntos, sei lá. É bom, né? Rapaz, não é por nada não, viu? Mas aqui é um dos lugares mais difíceis que eu já vi pra andar, viu? Esse cleitinho aí, rapaz do céu. É cheio das curvas. É muita rua, né? É rua pra todo lado. Cadê as outras motos, papai? Sumiu as outras motos? Eu não faço ideia. Vou passar por aqui mesmo, vou passar meio dessa floresta aqui, não sei o que tá acontecendo. Será que a gente vai ter que chamar os homens aqui? Não sei se a gente vai encontrar uma onça aqui, não sei, vamos cortar por aqui mesmo. Cadê nossas motos, velho? Será que a gente vai ter que chamar os homens? Ô, Fabinho. Da última vez, se não me engano, a gente foi lá na loja, não foi? Ah, sabe o que você tá lá? Acho que ficou, né? É mesmo. Nem lembrava mais do meu outro lá, rapaz. Sim, sim. Tava na loja, mano. Aham. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Meu amigo do céu, onde que eu tô? Pai, esses homens não chegam, Fabinho. Olha onde que eu tô passando. Eu tô passando no meio de uma floresta aqui que é progresso até umas onças aqui, homem. Olha no GPS, olha no GPS pra você ver onde que ele tá, na família. Eu tô vendo, eu tô lá no meio do campo 43, vai, ó. Você conversou com ele, Fabinho, que elas conversaram ao nada ainda. Do quê? Do quê? Ele dá uma carmada, né, porque ele não pode trazer prejuízo pra fazenda. Não conversei ainda, cara. Não conversei. Ele tá estressado. Dá tiro no caminhão dos outros, né? Vamos lá, vamos fazer um flash, vamos lá ver como é que ele está. O que ele tá fazendo? Vamos lá ver. Céu, vai, trator, vai, confira, não sei, cara, vai. Deixa eu ver que o Pimenta tá aprontando. Rapaz do céu. Pimenta, por que está no meio dos mato? Eu tô caçando vocês aqui, você me deixou pra trás, eu sou jaguara. Ô, rapaz, você não tem GPS aí, não? Eu não quero conversar com o senhor também, não. Ih, rapaz, tá bravo aqui, Taino. Tá bravo aí, tô vendo. Após... Tô tentando me localizar aqui, não tô encontrando nem nada. Meu Deus do céu, velho. Vai explodir meu peito aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, você não vai correr desse jeito? O que o Pimenta atropelou um orenã aqui. Peraí. Atropelou um quê? Orenã. O que que é esse orenã? Observa o orenã aqui no meio. Ué, você tá falando do meu primo? Falando do teu primo. Você atropelou ele, Pimenta. Rapaz, você tem muita sorte que eu tenho que ir lá na cidade. Ah, por que se proteste tanto assim teu primo? Eu tenho que ir lá porque... A mulher, eu mandei a mulher comprar umas balas lá pra mim. Ah. Mas ela veio com umas balas do perigo que tiveram que tá falhando, não tá funcionando direito. Tá falhando? Tá falhando, homem. Taca porra ruim. Vou te falar a verdade pra você. Graças a Deus e o perigo. Eu nem conheço, mas já considero tanto. Amanhã, Antônio, eu fiquei tranquilo, cara. Amanhã eu vou resolver isso aí, viu? Ah. Tamo chegando, tamo chegando. Eu pulo a minha cidade lá, eu vou lá conversar com o Caboclo aí que eu conheci há pouco tempo. Ô, Sargento, hein? E vamos arrumar umas igualidades, marca boa. Tem que tomar cuidado agora, Sargento, porque essa Sargento aposentada não pode sair da anti-urna os outros assim, homem. É, tem que cuidar. Ah, mas eu tenho minha garrafa e meu porte de arma também, não dá nada. Ô, Sargento, a gente tem muito a agregar aqui na fazenda, Sargento. Se a gente se der bem, porque você vai ficar um homem rico aqui, ué. Na nossa associação aqui, né? Na nossa fazenda, entendeu? Mano, tadinho do Pimenta, eu fugi dele. Posso te falar uma coisa? Ah. Não precisa de dinheiro não, rapaz. Rapaz, você vai poder beber o tanto que você quiser, tomar uma água com álcool, não preciso? Eu já tinha carta branca com o cara, queria pegar amizade, tomei uma, voltei doidão ontem. Apanhei da manhã de cabo de vassoura ontem, rapaz. Você não tá subindo de nada. É verdade isso aí, mudinha? Cadê a mudinha? Ela tá no rádio, tá no rádio. É verdade isso aí? Caramba, rapaz. Eu tô te falando, rapaz. Você não conhece o caboclo aqui, não. O caboclo aqui é descolado, rapaz. Você gostou da minha ajuda, Pimenta, pra vender os negócios aí? Eu te guiei bonito lá antes, Nardinho. Se eu fosse pra você, eu não consegui vender. Só Nardinho mesmo, porque na hora de vir, só Deus da causa. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, cadê a mudinha, mas coitada, é o trator que ela tá também. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, velho. Ô, 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 mulher, como é que foi a experiência com o burrão? Foi boa? Cadê a mulher? Ô, mulher, o gato com a outra língua, mulher? Para comigo? Ela tá brava, não quer falar, não. Ela tá brava, eu vou embora, viu? Vou lá se esconder, que é um ciso. Tá bem gasgado, tá bem gasgado. Mas é isso, mano, o serviço aqui foi concluído aqui. Foi. Ainda bem que tudo deu certo, apesar dos mares aqui do Sargento ficar meio nervoso, tudo deu certo, mas eu vou precisar de vocês pra gente negociar lá na loja e depois os maquinários lá, tá bom? Vamos, vamos sim. Então, é, mas é o seguinte, eu vou ali tomar um café, então, tchau pra vocês, tá? Conversão depois. Ô, falou, falou pra mim, também vou indo lá, falou. Falou, Sargento, permita, depois não é conversa. Volta aqui, homem, volta aqui, rapaz. Volta aqui, não, volta aqui, não, eu tenho que sair, Sargento, falou, ficou com Deus.